Fala coisas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Tá todo mundo inscrito no canal aqui? Todo mundo já deu joinha? Tudo isso, agora, inscrever-se, inscrever-se, joinha, joinha, joinha E agora, porra, o quê? Fala, maldaço, solta a vinheta! Vamos tratar do internacional, primeiro eu quero dar um recado pra vocês de ser membro do canal Tu me pediu, pô, tu me pediu pra eu baixar o valor, fazer um valor mais acessível, tal, maldaço Foi lá e botou um valor pra ser membro do canal de R$4,99 por mês, menos de 5 pila Tá, maldaço, mas aí o que eu vou ter? Tu vai estar num grupo de Telegram Recebendo tudo em primeira mão do internacional, tá, seu cara mais bem informado do mundo Nós abrimos espaço lá pra gente debater também Tu vai ter sorteio de uma camiseta oficial do Inter uma vez por mês Sorteio de um jantar do Nego Véio pra duas pessoas uma vez por mês E tem outro, quando voltar o futebol vai ter um monte de coisa, vaga limitada Tá aqui na descrição do meu vídeo, ou seja membro, vai lá agora Eu tô te pedindo agora Grenalizaram Eu tô com um pouco de preguiça de grenalizar as coisas Mas eu não posso ficar quieto quando começam a falar um monte de bobagem Então vamos lá Ah, baldaço Tu disse que o Caio Henrique sair do Grêmio Era um mico histórico Fala agora que o Gustago foi embora Meu, o Gustavo tá indo embora do Internacional Alguns meses depois de vir E não jogar, porque parou o futebol Com o Inter lucrando um milhão de reais Um milhão de reais Ah, baldaço, mas aí tem que ver o salário que se gastou com o jogador também Eu não posso fazer análise do salário Porque eu não sei o quanto ele estaria justificando o seu salário Porque não teve futebol Quem é que me garante que o Gustago não teria feito um gol decisivo do Campeonato Gaúcho Um gol decisivo na Libertadores América Então eu não posso dizer se foi bom ou ruim O que se pagou por ele de salário Salário é salário O que eu posso dizer é que ele foi comprado pelo Inter Veio emprestado, o Inter comprou 15% do seu passe Pagou um milhão e meio de reais E agora ele tá indo embora E o Inter tá ganhando dois milhões e meio de reais O Caio Henrique do Grêmio O Caio Henrique chegou no Grêmio Não jogou E o Atlético de Madrid chamou embora Jogador que criava a expectativa De ser a resolução da lateral esquerda do Grêmio O Gustago vem pra ser a reserva do Inter Resumidamente O Caio Henrique é um apartamento que tu aluga E o proprietário dois dias depois chega lá e diz o seguinte Meu, sai fora que eu quero meu apartamento de volta E tu vai olhar o contrato e tava lá Puta, ele podia fazer isso O Gustago é um apartamento que tu aluga E quatro meses depois o proprietário chega pra ti e diz Meu velho, eu preciso que tu saia Mas eu te pago 70% a mais do que tu gastou pra estar alugado aqui Então não faça essa comparação Segundo ponto O governador do estado ontem Senhor Eduardo Leite Disse que o futebol não é a prioridade Quando perguntado sobre o retorno do campeonato gaúcho Governador, eu concordo Eu acho que o futebol não é a prioridade Existem coisas bem mais importantes que o futebol neste momento Mas não significa que o futebol não seja importante, governador Não significa que não seja importante Eu peço atenção do senhor Eu sei que A preocupação do governador não está só Nos jogos Mesmo que sejam sem público Ele acha que voltando os jogos Os amigos vão se reunir nas casas pra ver os jogos Tipo o Grenal e tal E que isso vai criar alguma aglomeração Talvez seja Mas governador, não deixe de dar atenção O futebol também é importante O futebol não é só o entretenimento do Baldassi Dos caras que gostam de ver o Inter e o Grêmio jogar O futebol envolve muita gente trabalhando Envolve muito emprego Envolve uma parte significativa de movimento de dinheiro da economia Então não coloque o futebol como algo Que não interessa Ser menos importante que outras coisas neste momento Todos nós admitimos Mas não descarte no seu hall de importâncias O futebol e o retorno dele Dê atenção a isso também Por favor Mais um ponto importante O que o Gustavo rende pro Internacional? Como? Quando rende pro Internacional? Isso é importante a gente colocar Ele sai do Inter agora Ele deve cumprir uma quarentena Até tá se tentando que ele vá antes pra Coreia Mas ele pode cumprir uma quarentena Tem que ficar 14 dias ainda no Brasil Pra depois ir fazer exame médico E quando ele for aprovado no exame médico Essa grana entra no Internacional Tem a grana do Eric também Que está por ser... Tá se discutindo ainda a questão do percentual Apenas o percentual Do que vai ficar pro Internacional Numa futura venda Mas nós estamos falando de 4 milhões e meio de reais Ou seja, é uma grana Pra entrar aí nos próximos dias Nas próximas semanas Que vai ser importante dentro desse processo Tão difícil E eu vou falar uma coisa com vocês Depois de um recado que eu quero dar aqui Sobre justamente As críticas que vem se fazendo Sobre a venda do Internacional Eu quero lembrar E colocar alguma coisa pra vocês Porque eu tô vendo alguns argumentos Que pra mim não colam E eu preciso, preciso sim Falar isso com vocês Antes tu vai... Meu, assim ó 1xbet Ou 1xbet Pra gente abrasileirar Que é... Um dos maiores portais de apostas Do mundo Em que a galera se diverte bastante É parceiro do Chelsea Parceiro do Barcelona Parceiro do Liverpool E parceiro do Baldasso também Há 1xbet Pra tu fazer A tua aposta Tá bom? A maior global bookmaker do mundo Por exemplo Se tu faz uma aposta Pela primeira vez Tu pode receber até 10 dólares De reembolso Tu perdendo a aposta Se tu colocar o código Baldasso1 Coloca Baldasso1 O número 1 Tá? E tu vai jogar E aí tu vai receber Até em dobro Pra continuar apostando Quero ver se tu é bom mesmo Faz a tua aposta agora O link tá aqui nos comentários Tá? Primeiro comentário aqui embaixo Tá na descrição também Tá ali o link Quero ver se tu é bom nisso Gente Ontem eu vi argumentações Uma inclusive do meu Querido amigo Lucas Collar Em que ele coloca o seguinte Imagina só assim Em 2014 Alguém tivesse dito Que o quarto goleiro Do Inter era descartado Ele tava citando O caso do Alisson Porque agora Há uma argumentação Inclusive minha De que o Eric A gente tem que ser frio Nessa hora O Eric é o quarto Reserva da lateral esquerda Do Inter E tá rendendo o Inter 4 milhões e meio de reais Esse exemplo Do Lucas Collar Ele vale Mas é a exceção É a exceção Um clube de futebol Forma Dezenas de jogadores Por ano E vai conseguir dinheiro Por 10% deles Boa parte Não vai dar certo E não vai render nada E tu gastou um caminhão De dinheiro Pra formar o jogador Essa é a verdade O Internacional Tem Entre grupo profissional E base Base numa fase final Sei lá 80 jogadores E daqui a pouco Se tu tem a oportunidade De ganhar 4 bilhões e meio De reais Por um jogador Tu vai ganhar O Eric É a quarta opção Da lateral esquerda Se o Eric Se tornar amanhã O melhor lateral esquerdo Do mundo Paciência Já aconteceu Ricardo Goulart E a análise do QD Deu conta de que Volta pra base Tu não vai ser aproveitado agora Porque tu não tem rendimento Pra ser aproveitado agora Então assim O Eric Provavelmente Não seja um fenômeno Do futebol E quem tá analisando ele No dia a dia Que entende muito mais Do que nós Convenhamos Chegou a conclusão De que sim Ele é vendável Ele é vendável E o Internacional Tá ganhando dinheiro com ele Tu corre E se ele for Um grande lateral Bom O IC Velho Quando tem que pagar A conta do final do mês Agora tu não tem como Levar em consideração Não tem como Levar em consideração Então assim Eu quero a base jogando Tem muito guri pra jogar no Inter Quando o guri é titular E tu tem convicção De que ele é um grande jogador Tu não vai vender Por qualquer coisa Mesmo estando Na pindaíba Que o Inter tá Tu acha que o Bruno Fux O Inter vai vender Por qualquer valor O Bruno Fux O Inter vai negociar De todas as formas Vai tirar o valor Mais alto possível Mas não é o caso do Eric Com todo respeito Que o Eric me merece Com todo respeito Nós vamos Eu quero muito Que os guris Joguem no Internacional E vai ser assim A partir de agora Primeiro Tu vai gastar menos Do que contratar jogador E segundo Porque nós temos que vender Nós temos que começar A vender jogador O Eric ainda sai Por um valor barato Mas gente Convenhamos Os indícios Neste momento No estádio Beira Rio Que podem não se confirmar É de que o Eric Não é um jogador Que vai despontar Como um grande De lateral esquerdo Ao menos o Inter Ele é o quarto Todas as análises Feitas do ano Passaram até agora Ele é o quarto Lateral esquerdo 4 milhões e meio De reais Meia folha De pagamento do Inter Desculpa cara Eu não tenho Como criticar O Internacional Por isso